Você já se sentiu desmotivado em tempos de chuva? Já pensou em parar em tempos difíceis? Saiba que as nossas leves e momentâneas tribulações são para produzir em nós peso de glória. Não pare, não desista, não desanime. Você está em uma grande obra e não pode parar. E nossa oração hoje precisa ser. É hora de se levantar. Vem aí, dia 4 do quarto, às 15 horas. Reunião de ativação. Seu maior problema e sua mais grande dor, Deus pode transformar em um mais grande milagre. Pastor Antonio Kerechan. E não fique de fora. E não fique de fora. E não fique de fora.